Se alguém fosse fazer um top 10 das receitas mais populares, eu acho que torta de liquidificador entraria. Olha, tinha nas casas, nas festinhas, nos piqueniques, e era de milho, de ervilha, de frango, de atum. Sério, fizeram tanto que eu acho que até gastou. Mas hoje a gente vai dar uma atualizada nessa receita. Ela é perfeita pra quem tá com pressa. A nossa vai ter milho batido na massa e no recheio, bacon e queijo. Pra ficar linda e ainda mais nutritiva, vamos de fita de abobrinha no topo? E aí, curtiu? Bom, quem não conhece torta de liquidificador, talvez até estranhe, né? Porque ela não é aquela torta clássica que a gente faz uma massa, né? A manteigada, crocante, faz aquela base, aí prepara um recheio, aí cobre com mais massa, tipo torta francesa. E também não é um empadão, mas parece um bolo salgado, né? E aí, já que é de liquidificador, a gente pode aproveitar e dar uma turbinada nessa massa. Então vou começar colocando leite aqui, meia xícara. Tem dois ovos. E eu vou pegar o milho. Eu vou usar esse milho congelado, mas é claro que você pode usar de lata, o da espiga. Vamos nesse aqui que é o congelado. Uma xícara. O legal é que ele já vem debulhado, né? É que pessoalmente eu prefiro congelado, mas você é livre, meu amor. Ele volta pro congelador e agora a gente vai colocar meia colher de chá de sal. E nivelado. Dependendo do liquidificador, se você for bater esse milho congelado aqui, vai dar ruim. Então não bate ainda. Deixa aqui e a gente pode ir adiantando os próximos passos, tá? O queijo, você pode considerar 90 gramas, porque a gente vai cortar em cubinhos de um centímetro. O que eu não te falei é que essa refeição de hoje é pra quatro pessoas, tá? A ideia do bacon e do queijo é que eles não desmanchem na massa. Por isso que eu tô cortando em cubinhos de cerca de um centímetro. Esse aqui é o Minas Padrão, mas você pode usar meia cura, pode usar queijo que você tiver por aí. Desde que seja um queijo não muito firme, não vale parmesão, tá? Aqui tem um terço de xícara e eu vou colocar dois terços. Então é só a gente preencher aqui. Nesse caso pode passar um pouquinho, tá? O restante eu vou separar e deixar aqui do lado. Vamos pegar um pouco de cebolinha? A cebolinha traz um ardidinho, assim, um sabor. Eu acho nessa receita ela super importante. A ideia aqui não é fazer com que a cebolinha desapareça na massa. E aí você pode cortar, assim, meio centímetro. A gente vai dar toda uma graça da abobrinha que vai em fitas. E a gente vai usar um descascador de legumes pra fazer essas fitas. Faz uma forcinha pra elas ficarem bem uniformes, tá? Todas com a mesma espessura. Não é muito comum nessa preparação usar abobrinha, mas ela é um dos nossos trunfos. Porque além de ficar linda, fica uma delícia. Ó, vê se você consegue ver que eu tô chegando aqui na parte interna ali da sementinha. Chegou aqui, pá, virou. Vai pra tigela e eu já vou temperar. Vai uma colher de chá de azeite, um pouquinho de pimenta do reino. A gente não vai colocar o sal aqui na abobrinha, porque daí ela vai começar a soltar os próprios líquidos, vai drenar um pouquinho. A gente não quer que isso aconteça, porque ela vai deixar a massa aguada. Ela tem que ficar assim. A gente dá aquela misturadinha. Tem algumas coisas que, olha, eu vou te falar, é melhor misturar com a mão, tá? A gente consegue untar todas as fitinhas. Então a gente já pode começar a dourar o bacon. E eu tô colocando na frigideira fria mesmo, porque à medida que ela vai aquecendo, ele vai dourar na própria gordura. Se a frigideira já estivesse quente, o ideal era a gente regar com um pouquinho de azeite antes de colocar o bacon. Vou só espalhar aqui. Pra gente usar menos utensílios, eu vou preparar a nossa torta hoje na frigideira e não num refratário, tá? Então escolhe uma frigideira que não tenha cabo de plástico. O que eu não te falei é que aqui tem 50 gramas ou um terço de xícara de bacon em cubinhos bem pequenininhos, tá? Ele precisa de 3 minutos dourando e aí de vez em quando você pode dar uma leve mexidinha. Deu o tempo do bacon aqui, vou desligar. Mas não precisa nem tirar da frigideira, porque quando a gente colocar a massa ele vai se misturar. Só deixa afastadinho assim. Vamos bater aqui o milho com a massa, porque eu acho que ele já deu uma quebrada no gelo, assim. Deixa ele aí batendo. Isso aí, ele tem que ficar bem lisinho, tá no ponto e a gente pode juntar. Eu vou começar colocando o ingrediente que é em maior quantidade e que é mais importante nessa receita no sentido do sabor, né? Que é o fubá. Fubá mimoso, que é esse fininho. E eu vou juntar aqui meia xícara. Bem niveladinho. Bem, a massa precisa de um pouquinho de farinha de trigo. São 3 colheres de sopa que vão ajudar a dar estrutura da massa que a gente quer. Só lembrando, a gente já colocou sal aqui, tá? Agora vai uma colher e meia de chá de fermento. Fermento pra bolo, né? Fermento em pó. Eu não sei se eu te falei, mas a gente sempre coloca, assim, o fermento por último. E quem quiser pode colocar uma pitadinha dessa pimenta caiena, que é muito... Ela é muito perfumada, né? E ardida também, então pega leve, tá? Essa é a minha pitada. Se precisar, e nesse caso precisa, porque eu tô vendo que tem um fubá aqui nas laterais, você pega uma espátula de silicone e dá aquela soltadinha. Inclusive, não era nem de fubá, era de farinha de trigo mesmo, que eu tô vendo que tá tudo branquinho aqui. Mais uma batidinha. Vai a massa pra frigideira. Deixa eu aproveitar aquela espátula. Então vamos lá. Vou deixar só um pouquinho aqui de queijo. E o restante vai pra massa. Vai também a cebolinha, que eu vou deixar um pouquinho pra decorar. Aí com muita delicadeza, você dá uma misturadela aqui. E tenta espalhar assim o queijo e raspas laterais. E maravilha! Agora a gente vai colocar essas fatias de abobrinha de uma forma rústica mesmo. Pega um punhadinho e espalha assim. A ideia aqui é que uma parte fique mais afundadinha e outra fique meio pra fora mesmo. Porque elas vão dar uma tostada no forno, sabe? Pronto! Não precisa afundar mais do que isso, as fatias, porque a massa também vai inflar e vai cobrir essas fatias de abobrinha. Pode espalhar os cubos de queijo, a cebolinha. Eu te falei, né? A ideia aqui é usar menos louça, por isso que eu vou assar na frigideira. Se você não tiver uma frigideira que vai ao forno, você pode usar um refratário de cerca de 25 centímetros de diâmetro. A torta precisa assar por 25 minutos no forno, já pré-aquecido, a 200 graus. A ideia é que ela cresça, fique dourada, brilhe. Você vai ver que maravilha o sabor. Se você espeta aqui no meio, ele tem que sair limpo, igual o bolo. Então, já podemos tirar. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado com esse cabo. O normal é a gente ver o cabo da frigideira e pôr a mão. Cuidado! Agora, essa torta precisa amornar por dois minutinhos antes da gente desenformar, tá? Que é pra não rachar. Deixe o pano de prato aqui pra você não esquecer que tá super quente, tá bom? Então, pra transferir aqui pra essa tábua, eu vou só soltar um pouquinho aqui as laterais e fazer assim. Uh, foi! Eu fico tão feliz quando a gente consegue dar uma cara nova pra um prato que todo mundo conhece. Essa deliciosa torta de liquidificador. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto